Então, o capital erótico é um mecanismo para você ter um pouco mais de autoconfiança. Então, conforme você vai aplicando o capital erótico na tua vida, isso vai elevando a tua autoconfiança. Isso é por natureza. Só que as pessoas sempre perguntam, né, Cate, por onde começar a aplicar o capital erótico? A gente falou dos pilares que tem no capital erótico aqui. Você sempre vai começar pelo que você tem mais dificuldade. Isso é um fato. Então, assim, você tem que começar pelo que está te distanciando mais de ter a tua autoconfiança, porque a partir do momento que você dedicar todas as suas forças para aquilo, quando você começar a ter resultado naquilo, a sua autoconfiança vai aumentar. E aí, quando aumentar, você vai se sentir mais apto para poder fazer os outros pilares do capital erótico. Então, é sempre um ciclo. É um passo a passo. Quer dizer que são seis passos. Quer dizer que eu posso começar pelo terceiro, quarto, quinto, ou eu tenho que começar do primeiro. Você não tem que começar de... não precisa começar do primeiro. Você tem que começar do que você tem mais dificuldade. Então, Cátia, a minha maior dificuldade é a linguagem corporal. Então, é isso que você tem que focar. Minha maior dificuldade é a apresentação. Então, é isso que você vai focar. Não adianta você querer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, porque quando você tenta fazer 500 coisas ao mesmo tempo, você não faz nada bem feito. Nada bem feito. O Joel Jota, ele fala. Ele fala assim, ah, não, é melhor você fazer duas coisas duas mil vezes do que duas mil coisas duas vezes. É verdade? Caraca, é verdade. Que exemplo extremista. Mas, porra, eu entendi. Um único exemplo, eu entendi. Mas é isso, né? E é verdade, é o poder do foco, cara. Então, quando você foca em um pilar do capital erótico, isso vai aumentar. Eu te garanto, assim, 100% de certeza que vai aumentar a sua autoconfiança. Porque, por exemplo, você quer tomar a dificuldade da tua apresentação. Aí você se dedica 100% à sua apresentação, à sua vestimenta. Aí você se olha no espelho e você olha e fala assim, cara, quem é essa pessoa? Não se reconhece naquela vestimenta. Você se sente irreconhecível num sentido bom. E aquilo vai mudar a tua autoestima. Você vai ver que isso funciona, porque funciona. E aí isso vai te dar vontade de você ir começando a aplicar aos outros. A bola de neve do bem. Uma coisa melhora uma, que melhora a outra, que agrega a outra, né? Mais ou menos isso. Exatamente.